Então, é muito importante por dois motivos. Um, no sentido geral na nossa vida. E em segundo, e mais importante, é para aprimorar a nossa prática espiritual. Particularmente, na tradição do Dzogchen, a prática ziné, uma das razões principais por que essa prática é feita é para introduzir a natureza da mente. Quando eu era um adolescente, a primeira vez que eu ouvi sobre a prática ziné, o meu mestre, o Lopon Sanjitenzi, ele me ensinou a prática do dziné e o propósito do ensinamento do dziné era para me apresentar a natureza da minha própria mente. O estado do dzogchen, o estado do dzogchen. Havia um propósito. Então, basicamente, há dois motivos principais. Um, é para acalmar a nossa mente. E dois, apresentar a natureza da mente. Então, por que temos que acalmar a nossa mente? Eu acho que é muito simples. Então, quando nós nos sentimos mais quietos e mais calmos em nós mesmos, nós sentimos todas as nossas respostas relaxadas. E isso minimiza estresse, tensões, e maximiza nosso sentido de abertura e de conexão. E daquele lugar, muitas qualidades vão emergir. Por exemplo, no sentido de alegria, de calma. Todas essas qualidades surgem de dentro. Então, a primeira coisa no dziné, quando a gente fala de dziné, é o próprio nome. Esse é o ponto importante que estamos falando aqui. Descansar na calma. Então, na prática dziné, temos três tipos diferentes de prática. Uma é o que nós chamamos de dziné com esforço. dziné com esforço. Ou seja, quando estamos focalizando uma sílaba, como o A, geralmente o que nós fazemos, então coloca esse símbolo A numa vareta, esse símbolo A numa altura, como na ponta do nariz. Basicamente, quando você se senta na postura dos cinco pontos, com as pernas cruzadas, para que você, olhando para baixo, para a ponta do seu nariz, você veja a sílaba A nessa posição. A sílaba A é o som primordial. E quando você foca nisso, sem se ver os pensamentos que estão passando, sem mudar a mente presente, sem convidar pensamentos futuros, você simplesmente foca no A. Quando a gente faz isso, no começo, para a maioria das pessoas, é muito difícil ficar muito tempo. Então, por um momento, como você pode ver na tela, o A com as cinco cores do arco-íris, nós trazemos a nossa atenção plena para o arco-íris. Apenas relaxe naturalmente. Não siga os pensamentos. Não siga os pensamentos. Não siga os pensamentos futuros. não siga os pensamentos. Não mova seu corpo. Inspire calmamente, suavemente. Olhe diretamente para o ar. E, se possível, não pisque. Ou tente não piscar. Apenas relaxe naturalmente. Aqueles que sentirem muita dificuldade, apenas por um momento, reacomode-se e expire fortemente. Fortemente, uma vez, volte para a postura dos cinco pontos, com as pernas cruzadas, a espinha reta, peito aberto, e aí retome o foco. Como sempre, sinta o apoio da Cyber Sanga. Você não está sozinho. Todos estão aqui juntos, praticando, ajudando uns aos outros. E aí a E aí E aí Procure-se assentar profundamente No sentido de firmar-se, repousar, descansar, conectado Aqueles que acharem muito difícil Por conta de surgimento, de pensamentos, sentimentos, emoções Deixe isso surgir Reconheça Não tente mudar Continue Focando no A Fique consciente da sua respiração Não tente controlá-la muito Não exagere muito Apenas respire Suave e gentilmente Alguns podem sentir imediatamente Uma sensação de descanso De permanência Enquanto Outros Podem sentir um pouco dessa sensação Mas de repente Vêm pensamentos e emoções Alguns de vocês Podem não conseguir se sentir Calmos de forma alguma E ficar totalmente desconectados Seja qual for O nível em que você se encontra Está tudo bem É o começo Do aprimoramento O começo da mudança O começo De um desenvolvimento superior Fique consciente De uma sensação De alegria interna Una-se a isso Mas não foque ou pense A respeito da alegria Continue por aí Mais um momento De uma sensação Então Como eu disse antes Há muitas formas Diferências de giné E muitas tradições Diferentes Na tradição bom Praticamos o giné Que é conhecida Normalmente Como duas formas Uma com som Outra com imagem E a imagem geralmente Trabalha com a sílaba A Então qual a diferença Entre a imagem E o som O som é geralmente O som é geralmente Usado para pessoas cegas Pessoas Pessoas do elemento Pessoas do elemento água Pessoas idosas Basicamente de pessoas Pessoas que têm dificuldade Todos os meus desejos e orações Estão com você Sua família E suas práticas Obrigado E a imagem geralmente E a imagem geral Um beijo A imagem geral